Eeeh, salve clãs, suave aqui, falou isso, eu estaco pra vocês em mais um vídeo aqui no canal The Gameplay E galera, seguinte, primeiro episódio aqui de um novo guerra, galera, deixa eu explicar pra vocês Primeiro eu vou explicar, mas, eita, ô Yuri, véi Galera, novo guerra aqui, galera, e provavelmente até uma hora não vai dar pra, é, pvp, mas beleza Galera, como é que vai funcionar aqui esse, eita, esse novo guerra, galera Simplesmente vai ser uma guerra de Dragon Ball, brabo, 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 muito da hora, galera Vocês vão ver que esse, esse aqui, os outros dois guerras que eu comecei lá, One Piece e Dragon Ball Eles já terminaram, mas, ah, vai terminar, mas você postou só o primeiro episódio? Sim, porque, galera, eu vou postar tudo junto, como assim? Vou postar o primeiro episódio de Dragon Ball, mas vocês não vão ver o segundo episódio de Dragon Ball já Vocês vão ver, o próximo que eu vou postar vai ser o primeiro episódio de Naruto Ou seja, esse aqui, esse Dragon Ball vai acabar Vou postar o primeiro episódio de Naruto E vou intercalando nas quatro coisas Pra vocês, fechou? É, eu decidi fazer assim, eu acho que vai ser o melhor a se fazer Acho que vai me dar tempo pra arrumar as coisas, vai me dar tempo pra fazer um monte de coisa Full Netherite encantado, ó Proteção contra fogo, spin, quebrava e reparação Maldição de fogo e maldição de desaparecimento Meu filho, eu não preciso mais tirar, não Eu tenho que ser bem rápido aqui O jogo tem que ser bem objetivo Tá, é, tem vários desses para o mapa Zen, dá pra mim juntar e fazer ouro É, e beleza Tá, galera, é, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar em Sayajin Porque Sayajin, que não é porque todo mundo rusha em Sayajin Mas é porque vocês vão entender depois, galera Tá, deixa eu ver aqui, ó Galera, deixa eu explicar pra vocês Eu vou precisar de ferro, ó Uma das coisas que eu preciso fazer Precisa de ferro, e eu E tem ferro lá, né Então eu vou precisar de ferro aqui Ó, pra fazer as coisas da Adon Tem muita coisa nessa Adon Então, mas primeiro A gente, pra começar a fazer as coisas, galera A gente precisa de cabelo do Goku Cabelo do Goku Isso, só que a gente precisa de ser tesoura Essa tesoura é bem fácil, ó Fazer uma atosqueadeira Dois ferros e pronto Atosqueadeira você faz com Tesouro normal Então, a gente precisa Eu vou ter que colocar aqui E literalmente minerar Fortuna 1 Usar essa de fortuna mesmo A gente vai precisar ir pra lá, galera Esse começo vai ser meio rápido, galera Eu não vou mostrar muita coisa É... Cada episódio eu vou mostrar uma coisa diferente Pra vocês Uma coisa daorinha da Adon Até chegar no episódio final, né Que vai ser a guerra literalmente, entendeu? Tá, galera A gente já tem lã E vamos olhar o que a gente precisa mais Lenda lã Vamos olhar aqui, ó Tá, lenda lã O que a gente precisa Lenda lã pra fazer o cabelo em si É, vamos ver Tá, ferro Então eu preciso de pedra mesmo Galera, olha isso Será do dragão Tá, deixa eu tacar alguma coisa fora Eu tô cheio das coisas Será do dragão E tem um monte aqui, ó Tem a de 3 estrelas A de outra de 3 estrelas Então não precisa Uma de 4 estrelas Uma de... Deixa eu ver O que eu jogo fora aqui, gente Uma de 5 estrelas Uma de... Ih, rapaz, cadê? Esqueleto lazarento É fora, filho Você não aguenta não Que saia a dinha aqui Uma de... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu ver se eu for De 4 estrelas Tem bastante Dessas pelo mundo Pelo jeito É interessante Achar umas dessas É, eu Eu vou ter que rushar No Super Saiyajin Falso Pra fazer o Super Saiyajin Falso Deixa eu me recompor Aqui, galera Que eu já vou começar Nossa, mas aí Baby Zombie, ó É desgrama, né Eu vou começar A planejar já Super Saiyajin Fazer o cabelo do Goku, galera Eu tenho que fazer Ah, é Não tem outro jeito, galera Preciso de ferro Tem que começar Matando o Saiyajin, galera É o jeito Cadê o Saiyajin? Saiyajin, Saiyajin É preciso que eu não consigo Matar o Saiyajin Tá, algumas coisas A gente vai ter que tacar fora Tipo Lápis Lazuli Não é Essencial No momento É mais que não é essencial Bigorna, Bigorna Deixa eu guardar Tá A Craft in Table Vamos Colocar ela aqui Quando eu precisar Eu Eu pego Tá, beleza Vamos ter que ficar Farmando Saiyajin Farmando na minha cozinha Também Vamos focar em Saiyajin E Arcosiano Vamos focar nesses dois Saiyajin e Arcosiano Saiyajin vai ser meio difícil Pra mim Porque eu não tenho ferro Eu posso Se eu conseguir Um pouco de Arcosiano Eu posso conversar Com o Yuri Às vezes Ele tem um serro Lá pra nós Caraca Arcosiano Vai Arcosiano Negócio é louco Esse tema é bruto Arcosiano E olha E7 Não usa Que bom Aprela Eu acho que Esse é o primeiro Tá galera A gente vai começar Arcosiano Olha Caldo de Sergin Também A gente vai começar Arcosiano Pela facilidade Galera Pela facilidade Tá galera A gente vai começar Arcosiano Pela facilidade Mesmo De fazer o Arcosiano E porque Arcosiano deve ser Forte pro caramba Também A gente vai fazer Um Ki Caraca Gente Tá com inventário Um monte Galera Tá Saiyajin Também Vai ajudar bastante 1 2 3 4 Olha Acertei Tá galera Essa espada De pilhagem 3 Vai ajudar a gente Muito Vocês Tão tendo uma noção Tá Um monte de Ki Tá Eu não vou fazer isso por Ki Porque eu posso fazer um Arcosiano Já E vamos testar o poder do Arcosiano Por que não Ó galera Com a cauda Saiyajin O que que nós temos Velocidade 3 Força 2 Salto turbinado 4 Resistência 2 Vida extra Daí com Vamos ver Velocidade 3 Força 3 Salto turbinado Deu pra ver que Arcosiano É um pouquinho mais forte Pra evoluir o Arcosiano Tá Pra lá Bicho Pra evoluir o Arcosiano Como é que é Então eu faço as outras Arcosiano Mas eu quero saber como é que eu faço pra evoluir isso aqui Ó Eu faço isso aqui Beleza Mas Pra Depois disso aqui Pra você Arcosiano Primeira forma Arcosiano Segunda forma Tá Então é só pegar a essência Arcosiano E Lançar nele Ok Ah Isso não é nem um pouco difícil Já tem 7 aqui Só preciso achar mais um Arcosiano Então Aqui 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 E Fiz merda Mas Deu certo do mesmo jeito Então é 11 Tapos Normal E depois Tá Arcosiano Primeira forma No Pegar aqui Taca pra lá Coziano Primeira forma Segunda forma Segunda forma Vamos lá galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá Acho que o chifre muda Algumas coisas É que eu não consigo tirar essa armadura O peitoral Então Tem como eu ver certinho Vamos ver Caraca Força quadro já Tá É 2 É 2 É 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 11 12 12 Eu acho que o ruxo é arcosiano Eu acho que o ruxo é arcosiano Obviamente Mas daí o outro modo eu não sei qual que é o ruxo Tá bom Onde a gente estava Onde a gente estava Não faço a menor ideia Mas não tem problema não Não tem problema não Não tinha nada muito importante Então eu tenho a crafting table aqui Então bora Tá Vamos colocar a crafting table aqui E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui A gente consegue fazer bastante A gente vai precisar de 6 A gente vai precisar de 6 Vou pegar 5 Se eu não me engano é 5 Se eu não me engano é 5 Dá pra fazer Tá Conseguimos 4 já Daí 4 Mas se eu não me engano a gente vai precisar de mais um galera Mais um Então O que que vai faltar? Ferro né Mas não tem problema não Tá Vamos pegar um aqui Vamos Ver ó Cabelo do Goku Cabelo do vídeo Obviamente fazer um cabelo do Goku Talvez seja mais forte que Arcozinhando da segunda forma É Deixa eu ver Velocidade 4 Força 4 Só o turbinado 4 Vou olhar só esses 3 Né Tudo 4 Arcozinhando Vamos ver Goku O do Goku é 4 4 4 também Então não tem importância Mas o cabelo do Goku é daorinha Mas eu vou ficar com o Arcozinhando Beleza Vai que eles pensam que eu só tenho Arcozinhando Tá Eu vou precisar fazer o Arcozinhando Segunda forma também Arcozinhando Primeira forma Segunda forma Eu vou precisar só de alguns Mais Mais alguns Arcozinhando E fechou Um caminho percorrer galera Eu vou Vou sair atrás de Arcozinhando Pra fazer a segunda forma Quando eu tiver quase fazendo a terceira forma galera Eu volto a gravar com vocês Fechou? É Creio que vai demorar um pouco Por isso que eu vou parar o vídeo por aqui Beleza? Já deu mais de meia hora de gravação Haha Bruto Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like se inscreve aí Vamos bater a meta de 2 mil inscritos até o final do ano A gente consegue Eu tô vendo que o canal tá crescendo muito rápido Graças a alguns vídeos aí Que eu tô postando Fechou? É nóis Olha o falou Fui Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau